Eu acho que é fundamental para a sociedade, para vocês estudantes em jornalismo, ter uma ideia, ter uma noção da mazela do sistema prisional brasileiro, da incompetência do Brasil em tentar gerir esse sistema prisional, o quanto essa má gestão, o quanto essa incompetência criou o nascimento de organizações criminosas e que grande parte da violência que nós vivemos no cotidiano é fruto desse sistema prisional, que não ressocializa, que não traz nenhum benefício e que deixa a pessoa completamente voltada ao mundo do crime. Acho que a maior escola, a maior faculdade, o maior estudo é visitar uma unidade prisional, conversar com o preso, entrar na gaiola, na cela e ver o que acontece dentro do sistema, conversar com o diretor da unidade, porque o diretor da unidade é um funcionário público que também tem suas angústias e não tem mais o que fazer, porque ele não prendeu, ele recebe os presos. Conversar com os funcionários, acho que é uma grande escola, é uma melhor coisa que um jornalista, alguém que quer conhecer, deveria fazer.